A Igreja é sempre fiel ao Evangelho, mas continuamente ela se renova. Não é nada de estranhar, muito menos de escandalizar. Dizermos assim, a Igreja continuamente se renova. De fato, no depósito da sua fé, a Igreja é imutável, conserva, venera. A Igreja conserva a sua fé com uma piedade, uma verdadeira devoção à Palavra de Deus e até mesmo, eu diria com escrúpulo, eu dizia assim, vendo as manifestações da fé, se por acaso não há desvios na interpretação ou na explicação dos elementos da fé. Entretanto, é continuamente renovada. Não é nada de estranhar, mesmo porque podemos notar no Conselho Vaticano II ou particularmente a partir do Conselho Vaticano II. Basta ver a nossa bonita liturgia de cada dia. Liturgia dos domingos, liturgia cada dia que nós celebramos. A Santa Missa, por exemplo, ou a Santa Missa, ou a Liturgia das Horas, ou aos sacramentos em geral. Enfim, muita coisa foi renovada depois do Conselho Vaticano II. Aliás, um pouco antes do Conselho Vaticano II, o próprio Papa Pio XII, ele já renovou muita coisa. E o Conselho assumiu aquelas renovações e fez outras renovações. João XXIII proclamou o concílio, acompanhou a primeira fase, veio depois Paulo VI. E quanta coisa, sobretudo com Paulo VI, nós temos a agradecer a Deus na renovação da igreja através da Sagrada Liturgia. A Missa celebrada. A oração eucarística, por exemplo, se tínhamos uma, bonita aliás, hoje, quantas orações eucarísticas que a igreja mesmo aprovou ou quis, a começar por aquela de Santo Hipólito do século III, por exemplo, que nós rezamos na segunda oração eucarística. Todas lindas orações eucarísticas, ricas de conteúdo e de piedade, de ternura, na maneira como se reza. E assim podemos notar, nos sacramentos, quanta renovação. Hoje, fazer um batizado. Hoje, conferir a crisma. Hoje, celebrar uma ordenação sacerdotal. Celebrar o sacramento do matrimônio. Quanta renovação houve aí. É evidente. Todos podem notar muito bem e veem que a igreja é continuamente renovada. Ora, na igreja renovada, assim, qual é a nossa atitude? Meu pensamento é de que, se o depósito da fé deve ser conservado, andemos com a igreja e como a igreja anda? Vivendo na fidelidade a ela e sendo fiéis em seguir as suas renovações, porque não é reforma por reforma, isto vai dizer o Papa Paulo VI, na sua carta encíclica, Ecclesion Suam, a primeira que ele fez, não é simplesmente reforma. É uma renovação de acordo com as culturas humanas, de acordo com os conhecimentos, a capacidade que as pessoas têm de entender melhor o conteúdo da fé, a beleza, a riqueza, do que é realmente a vida da igreja. Por isso, na vida da igreja, há de fundamental e intocável o seu depósito da fé. Mas, quanta renovação para a alegria nossa, para o louvor da própria igreja e para o louvor de Deus. Por isso, na renovação, procuramos sempre ser fiéis à igreja, sendo assim devotados ao que ela ensina, ao que ela reza, ao que ela fala, professa, declara, interpreta. É este o nosso pensamento para que sejamos filhos devotos da Santa Igreja de Deus. Legenda Adriana Zanotto